Com a licença de Papai do Céu, a Turismo São Jerônimo está aqui no Parque da Moca. É a décima festa em homenagem a Orixá Xangô. É a Turismo São Jerônimo aqui prestigiando essa festa assim, em homenagem às entidades de luz. E você vai ficando assim com a gente e aí você vai vendo aqui acontecendo no Parque da Moca a décima prisão em homenagem a Xangô. E assim você vai vendo aqui na entrada e a gente vai entrar aqui, viu? E é a Turismo São Jerônimo mostrando para você assim a décima prisão da festa de Xangô. Você vai vendo assento, você vai anunciando isso aqui no Parque do São Jerônimo. Com a gente assistindo o Parque, esses cantos bonitos assim que vão acontecer. E a grande dia todo assim vai acontecendo essa festa. Nós vamos adentrar logo mais assim neste lugar. E assim a gente vai mostrando agora a papeira que dá para ficar neste lugar. E assim também as pessoas são solidárias, a caridade também, viu? Vai trazendo alimento assim. E assim foi pedido para cada um trazer os seus alimentos assim. Um quilo de alimentação para poder prestigiar neste lugar assim. Você vai ficando com a gente pela Turismo São Jerônimo. É, que vai prestigiando assim essa festa assim, esse momento de luz assim. E cada um que vai chegando assim vai recebendo, não é? Vai recebendo um folhetinho assim do Congresso Nacional de Umbanda. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro. Seu nome é? Carla. Carla. Então nós estamos aqui com a Carla e ela vai falar um pouquinho sobre esse Congresso Nacional de Umbanda. A Carta Magna de Umbanda é um documento que está no Congresso para ser oficializado. O que é o que acontece? É a nossa religião mal interpretada por aí. Então aqui tem realmente para a pessoa conhecer o que é a Umbanda. E nós sermos reconhecidos como uma religião. Então por isso que o documento está para ser aprovado. E nós estamos divulgando a Carta Magna de Umbanda e todos os terreiros, tem muitos terreiros que estão trabalhando com a gente para a Carta Magna. Tá certo. Então você vai vendo assim, não é? É amor. A gente tem que amar o Pai do Céu assim, respeitando a diversidade. Isso, sabendo assim que a gente tem que respeitar um ou outro. Nós não somos obrigados a aceitar, mas temos que respeitar. Obrigado, hein? Então a gente vai divulgando aqui, vamos passando assim pela feira assim. Vamos mostrar assim os trabalhos aqui desse lugar, não é? Isso. Então nós vamos mostrando aqui. Tem. Olha, então nós temos aqui o autor de um CD assim, não é? Que chama Os Guardiões, são sete, não é? A linha dos orixás, é isso? É, Os Sete Guardiões. Qual o seu nome, por favor? Mestre Augustino. Isso. Pode falar um pouco do seu trabalho assim para a gente? Da Turista São Jerônimo. É, Os Guardiões, né? Tem o Sete pessoal falando, Sete Guardiões, não é? Tudo bem, não deixem de não ser os nossos guardiões. Isso. É o meu segundo trabalho, o primeiro foi os mensageiros de Tupã, que já se esgotou as unidades e eles também estão se esgotando. Tem uma escola de Curimbo em Guarulhos. Escola de Curimbo, algum beira-maria de Guarulhos. Entendeu? E a previsão para novembro nós fazemos um CD, eu e a minha banda, CD em homenagem ao Paulo do Oriente. Por esse gama. Correto. Então assim, olha só, eu estou tendo o privilégio assim, do autor de CD também assim. Ele vai autografar assim para a gente assim? Autografar assim para a gente assim? Abre aqui. Isso. É o autor assim. Isso. E no caso, o telefone para a pessoa que quiser manter o contato assim, o endereço, qual que é. Assim, por favor. Isso ele vai passando assim. A gente está abrindo aqui, está a capa do CD, tem que fazer uma abertura assim para fazer, né? São todos originais, viu? Vamos evitar assim. Enfim, é complicado, não é? Mas vai ficando assim com a gente, com a Turismo São Jerônimo, aqui no Parque da Moca, prestigiando esse evento assim. A Orixá Xangô, nome de batismo, São Jerônimo de Stridon. Olha só. Isso assim, ele vai colocando assim. O autor do CD vai mostrando assim. Carimbo, respeito. Tem uma caneta assim. Isso. Então são os sete guardiões. Ednilson. Da Turismo São Jerônimo. Direto com a Turismo São Jerônimo. Pode, 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 Turismo São Jerônimo. Pode, pode. É, representando assim a Turismo São Jerônimo, que está assim prestigiando o Orixá da Justiça Xangô. Isso, confiado no Pai Maior assim. O Homem das Pedras. É, fica com a gente assim, viu? E a gente vai continuando assim. Os nossos trabalhos. Autorismo São Jerônimo com muito axé. É, muito axé. Isso. Muito amor, muita paz pra gente, não é? É, então assim, agradece, viu? Muito agradecido. Pode guardar pra mim, eu pego daqui a pouco. Ok? Eu pego já, já. Ok. Tá, obrigado. Então a gente vai passando ainda assim, vendo outras coisas assim, outras coisas assim que tem nessa festa assim, pras pessoas levarem, não é? Então eu vou mostrar aqui um pouco da questão do artesanato. Olha só, pra você prestigiar assim, é, o vento bate assim, vai levando, vai levando todas as coisas ruins assim, quando você firma o seu pensamento. Olha só, né? É, tem que saber fazer. É, não basta só fazer, né? Tem que saber fazer as coisas. Então a Turismo São Jerônimo vai ficando com você e prestigiando essa festa aqui no Parque da Moca. A Orixá Xangô. É, São Jerônimo. Então nós temos aqui, o seu nome é? Cláudia. Então nós temos aqui a Cláudia, simpática, assim, com todo carinho e respeito, não é? Vamos mostrando assim um pouquinho das suas obras assim, é, e ela já vai falar assim pra gente, viu? É, olha só quanta coisa bonita, não é? É, amor, magia e arte reciclada. Olha só, então pode falar um pouquinho pra gente assim, do seu trabalho assim. Então, meu projeto é, além da arte religiosa, é trabalhar com a ideia das modalas e a arte reciclada. Sim. E aproveitar tudo que a natureza tanto dá e a gente tem pra oferecer aí. Ok. Você está, assim, qual o endereço? Então, a página no Facebook é Amar, Ame a Magia e a Arte de Reciclagem. E, pelo telefone 997-4560, São Paulo. São Paulo, capital, é 011, né? 011. DDD. Ok, então tá, muito obrigado. Então você vai ficando assim com a gente, com a Turismo São Jerônimo, nessa décima profissão, a Orixá Xangô. Então vem com a gente assim, viu? Então você vai ficando com a gente, vamos caminhando aqui. Isso, vamos mostrar assim os trabalhos. É a Turismo São Jerônimo prestigiando essa décima festa de Xangô. E aí aqui nós vamos mostrando também. Tem vários CDs assim, dedicados aos Orixás, a Papai Oxalado, com a gente pede licença pra estar aqui. Isso. Então nós vamos mostrando assim os trabalhos, né? O seu nome é? Paula. Oi? Paula. Paula. E aí você queria falar um pouquinho sobre a sua arte aqui, seus trabalhos? É, a gente trabalha com... Na verdade nós temos a Voz de Eruanda, a Rádio Voz de Eruanda, desde 2009, né? É uma rádio web, www.voz de Eruanda.com. A gente tem também, trabalha com todas as camisetas da personal, CD's, DVD's, todos os artigos religiosos pra urbana e canoelé. Quer mostrar assim alguma camiseta pra gente ver aqui? Olha só. Essa é, assim? Essa é de Oxon. Oxon. É, tem o semente Xangô, é, temos outros também, é, arte religiosa. Quer falar assim mais algo pra gente, assim? Ah, o pessoal que quiser visitar a gente, a gente tá na Avenida Atlântica, em Santo André, número 657, Vila Valparaíso. E aqui tá mais junto com o pessoal da Turismo São Jerônimo, prestigiando mais uma décima procissão de Xangô aqui com o pessoal da aldeia de Cabo. Então, então a gente agradece, assim, viu? Então você vai ficando com a gente, a gente vai percorrendo ainda essa, essa feira de artesanatos, essa, essa feira religiosa, assim, dedicada ao nosso orixá, com a licença de papai Oxalá Xangô. É, você vai vendo assim as obras, assim, vai vendo também isso, as imagens, assim, também, olha só, não é? É, nessa festa, assim. Que alguém gostaria de falar assim? É, falar assim, seu endereço, onde você está? Nós estamos residindo em Santo André. Ah, vamos ficar aqui assim. É melhor assim. É. Estamos residindo em Santo André, fazemos a imagem, a busca do cliente, estamos aí na batalha, vamos que vamos. É, e qual o endereço? Telefone? O telefone tá aqui. 011... 011-9832-1472-97365-5075-976-896-6136. Também temos o nosso e-mail, imagens3estrelas, arroba gmail.com, entre em contato, galera, valeu. É, então, olha só, você vai vendo assim, e é feito tudo com amor e carinho, olha só a delicadeza, não é? Você vai vendo assim, olha, você pode, inclusive, encomendar a sua imagem, é, artesanato, assim, né? Não é assim, com todo o respeito, assim, não é feito nas coxas, não é? É feito com bastante carinho, assim, e respeito. Tudo tem que saber fazer, viu? É, aí você vai vendo também, olha, inclusive, aqui nós temos, não é? É uma festa dedicada, assim, a linha afro-brasileira, assim, religião, não é? Mas também você tem as imagens, assim, olha, né? Nós temos, assim, a Nossa Senhora de Fátima, não é? É, então tá assim. Isso, não devemos ter essa divisão religiosa, pois o pai é um só, a natureza é uma só, e devemos criar essa união e essa percepção. Você vai ficando assim com a gente, pela Turismo São Jerônimo. Nós vamos parando por aqui e depois tem mais, assim, Turismo São Jerônimo, o bom da vida é viajar.